Bem-vindo ao Diálogo Aberto e no programa de hoje nós vamos falar sobre dependência tecnológica. Pesquisar no Google, trocar confidências no WhatsApp, atualizar o Twitter e postar fotos no Facebook são hábitos corriqueiros, mas não tão inocentes como parecem. A dependência tecnológica em alguns casos pode resultar em necessidades de tratamento, perda de controle da administração do próprio tempo e doenças relacionadas ao isolamento. E para falar sobre esse tema eu recebo aqui no estúdio o doutor Nelson Vieira, psicólogo clínico e comportamental. E você pode participar do Diálogo Aberto pelo nosso WhatsApp, número 988023444. Doutor Nelson, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a você, agradeço as pessoas que estão em casa nos assistindo nesse momento. E a primeira pergunta é, como é que a gente pode relacionar esse contexto, esse mundo vivente com o ser humano, essa comunidade que a tecnologia oferece? É interessante como o mundo tem se transformado ao longo do tempo. Há 30 anos a gente não tinha acesso à tecnologia, não tinha acesso a tanta informação. Então eu lembro que era um momento em que as famílias ainda se reuniam para jantar, ainda se reuniam, as crianças ainda brincavam na rua. Saudoso tempo. Era um saudoso tempo. E hoje em dia, com a tecnologia, cada um tem o seu smartphone, está todo mundo conectado e cada um vive um mundo à parte, um mundo paralelo. Então todos nós podemos conviver, estar juntos e nós temos hoje milhões de contatos com pessoas no mundo inteiro, mas impressionante como a gente ainda se sente sozinho. É verdade. A gente, é aquilo que sempre fala, né? A gente aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Aproxima quem está longe, afasta quem está perto. E é por isso que eu gosto muito, eu estava acompanhando o meu filho num programa, onde a mãe estava dizendo, ela falou uma frase que eu achei muito interessante, é importante desconectar para nos conectarmos. É verdade. Essa virtualidade, ela realmente afasta um pouco, principalmente quando você sai com amigos, enfim, e cada um realmente fica naquela, na sua ilha. Pois é. A gente, às vezes, marca o happy hour com os amigos e eu já vi que alguns grupos colocam algumas regras. Quando nós estivermos juntos, é proibido, terminantemente, proibido acessar ao celular. Então não tem foto, não tem selfie, não tem foto do prato, não tem, sabe, o WhatsApp, nem com o amigo, nem para passar o mapa para o colega de onde a gente está. Então a gente faz tudo isso antes e quando nós estivermos juntos, esquece o celular. Agora, doutor, é claro que esse mundo tecnológico, ele é muito fascinante, né? Ele é fascinante demais e nos causa, nos proporciona uma determinada comodidade. Eu queria que você falasse sobre essa relação agora. O que é que isso interfere no ser humano, na vida dele? Eu lembro quando eu ainda estudava, não só no ensino fundamental, mas no ensino médio, que a gente ia ali para o Centur para fazer as nossas pesquisas. Então a gente mergulhava no mundo dos livros, né? E para poder encontrar um determinado assunto que fosse interessante para a gente durante aquela pesquisa. Hoje as pessoas têm um acesso muito fácil ao Google para fazer a pesquisa. Então uma palavra-chave já é suficiente para verem milhões de informações até ele. Então as pessoas estão esquecendo até dos livros, digamos assim. Então ele gera essa comodidade. Eu, por exemplo, para poder chegar hoje até aqui, eu preciso de um mapa muitas vezes, porque eu tenho dificuldade em relação às ruas. Então esse mapa, essa localização, ele facilita a minha vida, não apenas em relação ao trajeto, mas em relação ao tempo que eu tenho do deslocamento, qual é o horário que eu vou chegar lá do outro lado. Então isso facilita muito a vida. E a outra facilidade muito grande também é para a gente manter um contato mais próximo e em tempo real em relação às demais pessoas. Hoje existem grupos no WhatsApp que falam fundamentalmente do trânsito. Então eles te dizem o que é que está acontecendo em tempo real em uma determinada esquina, em uma determinada avenida ou estrada. Então são coisas até pouco tempo atrás intensáveis para os dias de hoje que a gente está vivendo hoje. E isso consequentemente vai gerando uma dependência tecnológica de tal maneira que a pessoa pode esquecer até a carteira, mas não pode esquecer o celular. Se esquecer o celular dá um pânico, né? Se esquecer o celular dá um pânico, dá um jeito de voltar para pegar o celular, enfim. Mas a pessoa dificilmente vive sem. E isso independente de classe social. A tecnologia está tão democratizada hoje no mundo que as pessoas têm acesso mesmo sem ser alfabetizado. Eu lembro de uma pesquisa que foi feita há muito tempo atrás, acho que no final da década de 70, início da década de 80. Acho que num desses países aqui sul-americanos, aonde a gente percebia, a pessoa entregou um aparelho para uma pessoa, para uma criança que não sabia ler e escrever. E por conta daqueles comandos ele ia conseguindo ter o acesso à tecnologia, mesmo sem saber ler. O senhor falou agora de uma faixa etária, a infância, a criança. Como é que o senhor vê, enquanto psicólogo comportamental, uma tecnologia entregue a uma criança? Olha, é importante que a criança, assim como os adultos, tenha acesso a tudo aquilo que o mundo nos propicia, que seja de bom, que seja saudável e que possa nos ser útil. A tecnologia, ela é uma utilidade pública, ela é uma utilidade e ela é importante nos dias de hoje. Muito importante. No entanto, quando a gente proporciona esse acesso à tecnologia em relação às crianças, é preciso ter uma vigilância de perto para saber o que aquela criança vai acessar. Por quê? Porque ela vai estar exposta a todo tipo de benefícios, de malefícios, a todo tipo de segurança e também de insegurança em relação a tudo, absolutamente tudo, o que se passa naquele mundo virtual. Então, como eu vi uma vez num programa de TV, alguém dizer que deixar uma criança sozinha conectada na internet é como deixá-la numa avenida sozinha também, numa rua sozinha, exposta a todo tipo de perigo, com um pequeno detalhe. Uma criança exposta a todo tipo de perigo, está todo mundo vendo, então ainda é menor a insegurança do que quando ela está na tecnologia, porque só ela está vendo o que ela está fazendo. Como foi o caso recente agora, que teve uma ampla repercussão desse tal saio da baleia azul, por exemplo. Se a gente não está de perto, não está olhando, pega uma criança que está um pouquinho deprimida, um pouquinho mais suscetível a determinados estímulos, ela vai conversar com pessoas que a gente não sabe com quem está conversando. E isso pode ser um perigo enorme. Eu queria que o senhor falasse agora dessa relação tecnologia e dependência. O que é que caracteriza uma dependência? A gente pode começar pela criança? Pode, pode, pode sim. O que caracteriza uma dependência tecnológica na criança? Tudo aquilo que nos proporciona uma sensação de prazer, de plenitude, de bem-estar é saudável. Tudo o que nos proporciona uma sensação de prazer é importante e é saudável, porque libera um hormônio conhecido como serotonina, que dá uma sensação de prazer, de plenitude e de bem-estar, obviamente. Só que o limite dessa relação de prazer, quando a coisa deixa de ser prazerosa, se torna um hábito, onde esse hábito passa do limite e a pessoa começa a ter uma sensação de dependência daquilo, e aí já deixa de ser saudável, porque quando já se instalou praticamente a pessoa, ela já tem uma compulsão a acessar a tecnologia. Então, quando deixa de ser um hábito saudável e passa a se tornar um hábito compulsivo, aí é melhor acender o sinal de alerta, perceber o que está acontecendo e procurar um tratamento adequado para poder cuidar disso. Só para quem está assistindo a gente, hábito compulsivo, o que seria o hábito compulsivo? É quando você precisa fazer repetidas vezes aquilo, ou seja, tem pessoas que sentam à mesa, já sentam com o celular. Ou seja, no aparelho de celular você tem acesso a inúmeros aplicativos de redes sociais. Então, a pessoa fica passando por várias redes sociais, não tem contato, não tem novidade, mas sistematicamente ele fica olhando as redes sociais. Então, às vezes ele desliga o celular, ele para, aí ele almoça um pouquinho e aí enquanto ele está mastigando, ele olha de novo ali numa fração de segundos. É numa fração de segundos. Então, se isso está acontecendo, perceba as pessoas ao seu redor. Se as pessoas ao seu redor estiverem lhe chamando a atenção por você estar há muito tempo na tecnologia, começa a ficar atento em relação a esse sinal e procura se controlar, se conter. Ainda não há necessidade de procurar um tratamento especializado. Só há necessidade de procurar um tratamento especializado quando você já passou todos os limites e isso já está te gerando uma ansiedade, uma angústia. Então, quando começa a te gerar uma ansiedade, uma angústia, inevitavelmente, aí já é preocupante. Realmente aí é onde você já precisa procurar um tratamento especializado. Como é que, ou quando é que um pai ou uma mãe pode detectar que o filho esteja com hábitos compulsivos? Pode ser a primeira imagem, seria o isolamento? Seria o isolamento, no primeiro caso, mas ele não se manifesta só através disso, né? Porque o isolamento passa a ser uma consequência do nível de ansiedade que é gerado por conta da necessidade de acesso a essa tecnologia. Então, por exemplo, a criança, ela deixar de participar de eventos sociais, deixar de sair com a família, deixar de participar de alguns eventos com amigos ou mesmo na escola. Se a criança começou a trocar o que antes dava prazer, como, por exemplo, ir para um fast food ou ir para o cinema, para poder ficar em casa, já começa a ficar ligado. Por quê? Porque provavelmente ele quer ficar em casa para ter acesso à tecnologia. Não importa que seja o videogame, porque os videogames hoje já estão conectados. Então, as crianças, elas brincam com outras pessoas, eu não posso falar de crianças, mas elas brincam com outras pessoas que estão no mundo virtual, sabe? E que a gente não sabe com quem ele está falando, com quem ele está acessando naquele momento. E que, num primeiro ponto de vista, é até divertido, Marcos, é até divertido, obviamente, mas é aquilo. Quando a criança começa a apresentar o comportamento de isolamento, falta de apetite ou apetite em excesso, quando a pessoa começa a apresentar o comportamento de irritabilidade, além do normal, então são sinais claros de que talvez aquela pessoa precise de uma atenção especial nesse sentido. A gente está falando de criança, esse comportamento, ele se repete no adolescente, no jovem, no adulto? A criança, ela, na realidade, reproduz tudo aquilo que nós, adultos, sentimos em relação aos mesmos estímulos. Em relação aos mesmos estímulos. A questão é que nós falamos muito da dependência química, nós falamos muito da dependência de álcool, nós falamos muito de outras questões, só que hoje existe uma ansiedade muito grande pelo acesso à informação para que você não se sinta desconectado. Então, hoje nós temos acesso a inúmeras informações que estão disponíveis aí no mundo inteiro e que, obviamente, tem algumas pessoas que, inclusive, antes se falava muito do workaholic, que fazia hora extra no trabalho. Hoje, ele bate o cartão às 18 horas e muitas vezes ele vai para casa para quê? Aí ele abre o notebook, o tablet ou então o celular e continua trabalhando. E continua trabalhando. Então, é importante levar em consideração que aquilo que a criança sente nada mais é do que aquilo que o adolescente, aquilo que o adulto, aquilo até mesmo que as pessoas da melhor idade, de repente, podem sentir em relação à tecnologia. Esse nível de ansiedade, esse nível de estresse que pode ser gerado cada vez que nós nos colocamos distantes da tecnologia. O senhor falou da serotonina, isso? A serotonina. Serotonina. Seria esse neurotransmissor que propicia a dependência? Ele potencializa. Porque o que é que acontece? A serotonina, uma vez liberada, ela dá uma sensação de prazer e de bem-estar. Tudo que o ser humano quer é se aproximar cada vez mais de uma sensação de prazer e não de dor. Então, existe aí a relação de dor e de prazer e o ser humano tem uma tendência natural a fugir da dor e se aproximar do prazer. Então, muitas vezes, quando existe, por exemplo, uma briga de casal, uma briga conjugal, para onde é que eles vão buscar refúgio? Lá na tecnologia, onde muitas vezes vão procurar uma rede social para postar uma frase de efeito, alguma coisa, que é um recadinho indireto ali para o parceiro, para o conjugal. Mas aí não deixa de perceber os likes, as curtidas, os comentários das outras pessoas, e aí ele vai mergulhando naquele mundo, até mesmo como uma possibilidade de fugir, muitas vezes, do mundo real e das cobranças do mundo real. Porque ali ele pode ser quem ele quiser, ali ele pode fazer o que ele quiser, porque ele acha que está escondido atrás de uma tela, mas existe um IP por trás que está registrando tudo aquilo que você está fazendo. Então, de certa forma, a gente tem uma vida presencial, uma vida no nosso ambiente mesmo, e nós acabamos tendo uma vida no ambiente virtual. E isso é preciso levar em consideração e perceber que, hoje, nós temos uma reputação também, as é lá, no ambiente virtual. Então, é preciso ter muito cuidado com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente fala, sabe? Porque tudo isso, uma hora ou outra, pode se voltar contra você. Então, como é que eu posso fazer, se eu me caracterizo, se eu estou enquadrado dentro de um dos processos que o senhor falou aí, e que me permite avaliar que eu estou dependente da tecnologia? A partir daí, o que eu devo fazer? A primeira coisa é você procurar se manter distante da tecnologia. Estabeleça um período de tempo, pode ser um dia, dois dias. Eu conheço pessoas que escolheram ficar distantes da tecnologia do smartphone por uma semana, até seis meses, um ano que seja. Pessoas fizeram isso, pessoas mais radicais fizeram isso a título de pesquisa. Não precisa de tudo isso, mas se preocupe em estabelecer um período de tempo para ficar distante da tecnologia. Ah, eu vou ficar um dia, dois dias. Se isso te gerar algum tipo de sensação, algum tipo de mal-estar, ou uma taquicardia, sudorese, suar frio, se te gerar um pouquinho de pânico, uma sensação de isolamento, irritabilidade, ou uma necessidade de comer demais ou comer de menos, às vezes a pessoa dorme demais, também às vezes a pessoa dorme de menos, o que caracteriza esse isolamento social também. Então, aí é necessário você pensar na possibilidade de procurar uma ajuda especializada. Mas antes de procurar ajuda especializada, se preocupe em... Experimenta a sensação de ficar distante um pouquinho da tecnologia. Ficou distante da tecnologia e deu tudo certo, você está tudo bem com você. Está realmente tudo bem com você. O problema é quando nós estamos em contato com outras pessoas, quando nós estamos falando com outras pessoas, comungando de um mesmo ambiente, e a gente está lá na tecnologia. Isso realmente não é legal, menos que seja para tirar uma foto, fazer um registro. Isso é até saudável, isso é até legal. Mas se o tempo inteiro você está com a outra pessoa e está no mundo virtual, aí isso também já é preocupante. O segundo passo é, de repente, procurar um terapeuta. Caso isso te leve a um nível de ansiedade muito grande, por quê? Porque a dependência tecnológica, ela pode te gerar uma sensação de ansiedade e de depressão. A depressão, por causa da sensação de solidão que você sente, mesmo estando em contato com várias outras pessoas, mas o ambiente virtual nunca vai substituir o presencial, aonde não existe o toque físico, um aperto de mão, um aceno, um sorriso. No máximo, aqueles desenhozinhos, aqueles smiles que a gente passa para a pessoa, que já dá uma humanizada no teu texto. Mas não é suficiente, porque muitas vezes a gente precisa de um carinho, precisa de uma atenção, e o ambiente virtual nunca vai substituir o ambiente real, o ambiente físico em que nós vivemos. Então, se isso estiver te gerando uma tristeza, além da medida que te cause, possivelmente, uma depressão, ou se isso estiver te gerando uma ansiedade, aonde você fica o tempo inteiro pensando nas coisas que você tem a fazer, e isso vai te dando uma pilha muito grande, aonde você acha que você tem que estar o tempo inteiro pesquisando, produzindo, etc, etc, e tal. Então, aí você já está no nível de ansiedade. Pior do que a depressão, ou pior do que a ansiedade, é quando você tem os dois juntos, é quando você tem a ansiedade e a depressão agindo no mesmo momento, porque te dá uma sensação de paralisia, você não sai do lugar, não consegue sair do lugar. Se você não consegue sair do lugar, no ambiente físico, aí o que é que acontece? Você vai para o ambiente virtual. Só que, ao partir para o ambiente virtual, muitas vezes, ao invés de buscar a solução, você pode estar procurando, pode estar encontrando ali uma fuga para essa sensação de dor que, por hora, você está sentindo. Doutor, e agora, existem locais específicos que essas pessoas devem procurar quando já é legitimada que estão nesse processo de dependência. Como é que devem fazer? Olha, o tratamento para dependência química, inclusive, já foi muito retratado em filmes, etc, para dependência tecnológica, assim como para dependência química, dependência dos alcoólicos, o princípio é o mesmo, praticamente, ou seja, a abstenção daquele recurso que te causa aquela sensação de ansiedade. Por que acontece a dependência? Primeiro, é importante compreender o que é que acontece. Quando você está com a tecnologia, e, obviamente, tem as tais curtidas, e existem pesquisas que revelam, só não sei os dados dessas pesquisas, porque eu sou psicólogo, não sou muito bom com os números, mas existem pesquisas hoje que revelam que a quantidade de curtidas pode te gerar uma sensação de bem-estar ou pode te gerar até uma depressão, uma possível depressão. Como é que isso funciona? Quando você posta alguma coisa e você tem uma determinada quantidade de curtidas, você pode mensurar o quão popular você está sendo em um ambiente virtual, por incrível que pareça. Quando isso não acontece, aí você começa a ficar preocupado se você está deixando de ser popular, as pessoas que antes curtiram não estão curtindo, mas procura ficar tranquila em relação a isso. Então, existem locais especializados justamente para tratar de questões como essas, porque tudo o que nós queremos é ser amados, é ser queridos, nós queremos ser felizes. E, às vezes, o ambiente virtual proporciona essa sensação que pode ser verdadeira até um determinado ponto, mas também ela pode ser ilusória, pode ser uma fantasia. E aí existem espaços que propiciam esse tipo de tratamento, sabe, onde a pessoa vai ficar sem o equipamento dela e ela vai se dedicar a outras atividades que podem ser atividades lúdicas, em contato com outras pessoas, podem ser atividades onde eles vão se reunir e trocar ideias em torno do tema, cada um compartilhando as suas dificuldades. É o mesmo princípio do tratamento para a dependência química ou mesmo para a dos alcoólicos. Então, é o mesmo princípio. Só que antes de chegar a esse ponto, você pode procurar uma terapia, sabe, para cuidar da questão da ansiedade, cuidar dessa questão da depressão. Pode procurar uma terapia. Se ela não for suficiente, aí, de repente, já pode ir procurar um psiquiatra que ele pode ter um diagnóstico mais preciso e receitar algum tipo de medicamento para manter esse nível de ansiedade sob controle, sabe, e até mesmo com antidepressivos. Então, mas isso já fica a cargo do psiquiatra e não do psicólogo. Doutor, nós já estamos quase no finalzinho desse primeiro bloco. O assunto é muito importante, muito interessante, mas uma pergunta, como conseguir um equilíbrio, haja vista que, de um lado, eu tenho todo um processo de massificação tecnológica que me induz a tentar comprar coisas que eu não preciso. Eu falo a nível de tecnologia mesmo. Às vezes, você precisa de um smartphone simples, mas você compra aquele mais sofisticado, embora você não utilize totalmente os mecanismos, os processos que tem. Nós somos induzidos por um comércio, por uma indústria que diz assim, e que te dita regras, né, como ter o ponto de equilíbrio nesse mundo em que vivemos, nesse contexto social. Excelente a sua pergunta, Marcos, porque as pessoas perderam a noção daquilo que realmente lhes faz feliz. Algumas pessoas conseguem viver tão bem, com tão pouco, não precisa de muito para poder viver bem. Você precisa encontrar aquilo que verdadeiramente te faz bem. Alguns jovens que possivelmente estejam nos assistindo podem dizer, tá, meu smartphone me faz bem. Mas existem outras coisas ao seu redor que pode fazer bem. Você pode descobrir outros jogos, brincadeiras, contatos com pessoas reais, sabe, a convivência com os pais, um jantar livre de tecnologia, um jantar onde vocês possam compartilhar daquele momento juntos, né, de você com a família, ou seja, estabelecer um equilíbrio é importante que você não precisa comprar todas as coisas. O próprio consumo, de uma maneira geral, Marcos, é uma compulsão. Existe um comportamento compulsivo de consumo, onde as pessoas compram, às vezes, sem ter a necessidade de comprar isso. Também, muitas vezes, precisa de um tratamento. Mas antes de procurar um tratamento, procura buscar um autocontrole, procura buscar um equilíbrio. Ou seja, se mantenha distante, procure estabelecer uma relação com o teu smartphone estabelecendo horários específicos para acessar a tecnologia. Eu estou falando do smartphone, mas pode servir para o teu tablet, pode servir para o notebook, pode servir para o teu desktop. Tudo aquilo que te coloque em acesso ao mundo virtual. Então, estabeleça horários específicos. Se você tem uma série de coisas para fazer, estabeleça um horário, um padrão para poder fazer as coisas. todos nós temos horário para sermos produtivos, para estudar, para cuidar do corpo, para cuidar da alma, ou seja, para cuidar da espiritualidade. E da mesma forma, estabelece um tempo específico para cuidar da vida virtual. Doutor, esse papo vai longe, né, gente? Isso tem muita coisa para ser tratada. Infelizmente, nós estamos já no finalzinho do bloco. Queria lhe agradecer por essas informações bem colocadas, bem legitimadas aqui no Diálogo Aberto. Eu que agradeço a você, agradeço a você que está aí em casa nos assistindo agora. Eu espero de verdade ter contribuído com cada um de vocês, ainda que só um pouquinho, mas procura olhar com carinho a sua vida real, que não existe nada melhor do que compartilhar os melhores momentos ao lado das pessoas que você mais ama, ao lado das pessoas que você quer bem, e essas pessoas que também lhe querem bem. E cuidado principalmente com as suas crianças. Não deixe a criança o tempo inteiro no celular, porque as crianças precisam de uma atividade física, precisa cuidar da espiritualidade, precisa de outros estímulos que vão ajudá-la a se desenvolver enquanto pessoa, enquanto cidadã. Então, o que eu desejo é que você tenha uma vida cada vez mais saudável, cada vez melhor. Obrigado, doutor Nelson. Você pode participar aqui do programa Diálogo Aberto sugerindo temas para as nossas entrevistas pelo nosso WhatsApp, número 988023444. Daqui a pouco a gente volta com o Diálogo Aberto. E voltamos com o Diálogo Aberto e neste bloco vamos falar sobre reumatismo. De acordo com o Ministério da Saúde, em todo o Brasil, mais de 12 milhões de pessoas sofrem com doenças reumáticas. Engana-se quem pensa que a enfermidade acomete apenas pessoas idosas. Ela é comum em todas as faixas etárias, inclusive nas crianças. E para falar sobre esse tema, principalmente os tipos de reumatismo, eu recebo aqui no estúdio da TV Nazaré a doutora Rosana Cruz, presidente da Sociedade Paraense de Reumatologia. Obrigado, doutora, por ter vindo aqui com a gente no Diálogo Aberto. Prazer é meu. Obrigada. A gente começa com a pergunta clássica, né? O que é o reumatismo? Bom, o reumatismo é um nome genérico que se dá a todas as doenças que afetam. As juntas, que são as articulações, causando dor ou inchaço, vermelhidão, aumento de temperatura no local da articulação. Mas você pode ter dor também em tendão, em músculo, até em nervo. E isso é também considerado uma doença reumatológica. E o que é que caracteriza essa doença? São esses processos que a senhora falou? Hoje em dia, a gente está preferindo não chamar de reumatismo, porque os pacientes entendem que reumatismo é uma coisa só. E, na verdade, existem mais de 100 entidades diferentes. E, por isso, a gente prefere chamar como doenças reumatológicas. Algumas são inflamatórias, ou seja, vai causar um aumento de temperatura na articulação, causa o aumento de provas inflamatórias, de moléculas inflamatórias circulantes, que circulam no corpo. E outros são apenas degenerativos, ou por desgaste da articulação pela idade, ou por esporte de alto impacto. E a gente não pode esquecer a gota, que é causada pelo ácido úrico, que é muito mais comum em homens, geralmente associada a bebidas alcoólicas. O ácido úrico, quando ele é aumentado, é isso? Quando ele aumenta muito, ele pode ou causar cálculo no rim, ou causar, se depositar na articulação, e causar aquilo que a gente chama de artrite gotosa. Essa artrite gotosa é nas articulações? Nas articulações, aquilo que a gente chama de gota. Mas, assim, o carro-chefe na reumatologia, a doença mais famosa, sem dúvida alguma, é a artrite reumatoide, que acomete mulheres jovens na fase ainda produtiva, aumenta com o avançar da idade, e que causa muitas dores, inflamações. É uma doença que, se não tratada e diagnosticada precocemente, em menos de 10 anos, ela evolui para a incapacidade, inclusive para o trabalho ou para atividades rotineiras, como pegar um copo, lavar uma louça. É uma doença bastante grave. A senhora falou que existem, provavelmente, mais de 100. Nós, comumente, conhecemos só a artrite, aquelas doenças, nas articulações, aquelas dores. Quais são, ou queria que a senhora citasse alguns nomes das doenças ou dos sintomas que nós não conhecemos, mas que pode ser remetido às doenças reumatológicas? Vou tentar citar as principais. A primeira, a artrite reumatoide, que das doenças inflamatórias autoimunes, é a mais comum, a mais prevalente na nossa população, chega a atingir 1% da população adulta, em segundo, a artrose, que é essa que aparece pela idade ou por impacto demais em cima da articulação, muito esportista, apresenta a artrose e ela vai se manifestar um pouquinho mais adiante. e também gostaria de destacar o lúpus, ele tem a todo sistêmico. O lúpus também pode ser uma doença? Ele é uma doença reumatológica. O lúpus, ele é uma doença autoimune, inflamatória, sistêmica, é a doença, sim, mãe da reumatologia, que tem todas as manifestações. E aí é que mora o problema, porque muitas das vezes a paciente, eu falo paciente porque o lúpus, ele é praticamente uma doença que acomete 10 mulheres para cada homem, muito mais prevalente no sexo feminino, principalmente na fase fértil da mulher. Então, o que caracteriza o lúpus? O paciente pode ter queda de cabelo, mancha na pele, acometimento de rim, anemia, consumo de série branca no hemograma e não ter nada de articular. E às vezes, quando chega no reumatologista, já é numa fase avançada em que nós já perdemos aquele tempo de diagnóstico precoce e tratamento precoce e agressivo para evitar que a doença tenha tantas complicações. A senhora falou do lúpus, que é uma doença bem conhecida, mas também existem outras que possam ser ligadas a hematológica? Outras, várias. Do mesmo grupo do lúpus, nós temos a esclerose sistêmica, a síndrome de Jägren, que é uma doença que acomete mais pessoas um pouco mais idosas. A própria psoríase, que é uma doença de pele, que é uma doença dermatológica, ela tem um componente articular. O paciente que tem psoríase, independente do grau de psoríase, se a psoríase for grave, se for uma psoríase mais leve, ele pode ter acometimento particular e comprometimento grave. E hoje em dia, existe tratamento para a psoríase e para a artrite psoriásica extremamente eficazes. O paciente para de sofrer super rápido com esse tratamento. E a gente não pode esquecer, já que a gente está vivendo uma verdadeira epidemia de doença de chikungunya, transmitida aí pelo Aedes aegypti, que o chikungunya, ele afeta o sistema imunológico, esse vírus, quando ele passa no nosso sistema imunológico, ele causa um descontrole e depois esses pacientes podem vir a desenvolver artrite reumatoide ou até espondilite anquilosante, que é uma doença que acomete muito coluna, quadril, articulação sacroiliaca, que é na região lombar. Então, assim, a gente tem pego muito paciente no consultório, nos serviços públicos, com história de que tiveram chikungunya e que hoje em dia, meses após a doença em si, persistem com a inflamação da articulação, ou seja, com a artrite. Então, doutora, isso que a senhora está falando pode me levar a crer que, muitas vezes, por exemplo, com uma psoríase, uma pessoa vai fazer um tratamento de psoríase, vai com dermatologista, mas ela precisa fazer também um tratamento reumático, é isso? Não, está correto ela ir no dermatologista, porque é uma doença eminentemente dermatológica, tá? Mas, assim, às vezes o quadro cutâneo é tão exacerbado que o paciente não dá valor a uma dor articular, seja no punho, na coluna, e depois que ele começa a tratar e começa a ver uma melhora na pele, é que ele vai prestar atenção no que sobrou. Então, é aquela juntinha inflamada, aquela dor na coluna que não resolve com um anti-inflamatório simples, né? Aí precisa tomar alguma coisa mais forte e por aí vai. As doenças reumatológicas, elas são frequentes em alguma faixa etária? Ou todas as faixas etárias são suscetíveis a ela? Acomete todas as faixas etárias. Isso é uma coisa muito engraçada que a população tende a pensar que reumatismo, por isso que a gente não está dando tanta ênfase a essa nomenclatura, reumatismo, e sim a doenças reumáticas, elas acometem todas as faixas etárias, inclusive crianças, tanto que tem uma especialidade que é reumatopediatria, que são crianças de zero até 16 anos. E são doenças que costumam ser graves na criança. A principal delas é a febre reumática, que pode afetar o coração, pode afetar a pele, dá muita dor articular e ainda é uma das principais causas de cirurgia cardíaca no Brasil para a troca de válvula cardíaca, a febre reumática. E outra, muito comum em criança, é a artrite idiopática juvenil, que em alguns casos é semelhante à artrite do adulto, só que inicia antes dos 16 anos de idade, mas tem outras tantas, doença de Kawasaki, arterite de Takayaço e por aí vai, várias que surgem nas crianças. Doutora, como é que eu posso prevenir? Existe uma prevenção para doenças reumatológicas? A gente, prevenir, a gente pode prevenir algumas, por exemplo, com relação à artrose, controle de peso, controle com esporte que não seja de alto impacto e sim aqueles esportes com menos impacto que não vão causar tanta lesão à articulação. Uma corrida, por exemplo, diária. Invariavelmente, ela causa um desgaste articular. Por isso que é importante você associar à corrida uma musculação para você melhorar a sustentação desse joelho para não ter tanto impacto. e ainda com relação à prevenção, a única que talvez dê para a gente prevenir seja a osteoporose, que a gente tem que iniciar a prevenção desde a infância. Então, aquela infância em que a criança tem que tomar muito leite, comidas saudáveis, dá preferência à carne, peixe, bastante verdura, que é uma coisa que está cada vez mais difícil hoje em dia, é tanta coisa industrializada, congelada, com tanto conservante, mas a osteoporose, apesar dela ir se manifestar na mulher depois da menopausa ou no homem lá por volta dos 70, 80 anos, ela advém do que a gente estocou de cálcio ao longo da vida inteira. Então, é a alimentação que vem desde o bebê. Tem uma pergunta aqui, doutora. O reumatismo pode causar doença no coração? Pode. A principal delas é a que eu acabei de referir, que é a febre reumática, que causa cardite reumática, que pode causar insuficiência órtica, mitral, às vezes necessitando inclusive de cirurgia para a substituição dessa válvula. A doença de Kawasaki, que também é muito comum em crianças. Qual é a característica dessa doença? A doença de Kawasaki, ela pode começar repentinamente, aquela criança que inicia com a febre alta, um choro muito irritativo, pode haver dor articular, aquele olho brilhante, avermelhado, o rosto da criança é como se ela tivesse sido espancada. Às vezes, a gente até tem alguns casos que a gente vai ver no pronto-socorro e que está todo mundo olhando até com desconfiança para os pais e na verdade é uma doença de Kawasaki e ela pode ter comprometimento coronariano. a criança tem inflamação das artérias cardíacas por causa da doença de Kawasaki. Mas existem várias outras, por exemplo, artrite reumatoide juvenil, forma sistêmica, que é o que nós chamamos de doença de estil, ela afeta tanto pele quanto articulação, causa febre muito alta, pode causar derrame pericárdico, inflamação de todo o coração, certo? E são várias, o próprio lúpus no adulto, a esclerose sistêmica, artrite reumatoide, todas podem, se não diagnosticadas e tratadas, acometer o coração ou o rim ou o pulmão. Por isso que a gente tem que estar sempre atento aos sinais que o paciente nos dá. O exame do paciente reumatológico é um exame clínico muito minucioso, muito detalhado. A gente jamais faz aquela inspeção só de olhar a articulação. É impossível o paciente entrar no nosso consultório e a gente não realizar a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, palpação abdominal, exame dos olhos, do céu da boca, porque são doenças sistêmicas que acometem, a gente costuma dizer, do fio de cabelo ao dedão do pé. Doutora, e é claro que para cada um tipo de doença existe um tratamento, mas existe um tratamento genérico, a gente pode dizer assim, para as doenças reumáticas? Não, o que muitas vezes a gente observa é que o paciente já chega para o reumatologista, até porque a nossa especialidade não é tão conhecida, nós ainda somos poucos no Brasil e também no mundo, uma das especialidades com menor número de especialistas, o paciente ele já chega para a gente automedicado, às vezes com a medicação que o vizinho ensinou, né? É muito complicado. Muito comum. E aí é que entra o problema do anti-inflamatório, o paciente chega para a gente com uma história de que está tomando anti-inflamatório há meses, sem receita médica, sem orientação, é um paciente que principalmente aqui na nossa região, extremamente quente, se ele não tiver hábito de ingerir bastante água, esse anti-inflamatório pode causar danos ao rim, pode causar danos ao coração, então a gente tem que ter muito cuidado com o anti-inflamatório. Doutora, tem uma pergunta da Mayra do Guamá que disse assim que um vizinho falou para a mãe dela que a mãe dela estava com reumatismo no sangue, isso existe? Olha, o reumatismo no sangue não existe, é isso que eu falei para você no início. Tem aquele reumatismo degenerativo, que no caso é artrose, que afeta primariamente só a articulação e nós temos os reumatismos inflamatórios sistêmicos como é o lúpus, artrite reumatóide, que no caso, por que afeta o sangue? Porque o processo inflamatório é tão intenso, existe a produção de tantas moléculas inflamatórias que quando você pesquisa no sangue velocidade de hemossedimentação, proteína ser reativa e outras moléculas aí inflamatórias, elas estão elevadas, aí sim afeta o sangue, mas não dá para dizer que existe um reumatismo no sangue, são vários. Tem uma outra pergunta que a Maria das Graças disse que existe uma relação entre alimentação e reumatismo? Existe, principalmente com relação à artrite por ácido úrico, que é a famosa gota. Se o paciente ingere muita carne, vamos supor, vai para aquele, é muito comum a gente ver na terça-feira o paciente com a crise de gota, ele foi para um churrasco no domingo, comeu muito churrasco, tomou muita cerveja e na verdade não é só a cerveja, qualquer bebida alcoólica, ela desencadeia a crise de gota. Outro que está relacionado à alimentação, a osteoporose, como eu falei anteriormente, que exige desde a infância uma alimentação rica em cálcio, em leite e derivados. E aqui eu abro um parêntese especial para falar sobre as doenças desabsortivas intestinais, que são a doença celíaca, que hoje está tão na moda falar em dieta sem glúten. Na verdade, a indicação específica da dieta sem glúten é para aqueles pacientes que sofrem de doença celíaca, que vão ter muita diarreia, muita dor abdominal, caso ingiram algum alimento que contém a glúten, ou seja, o trigo. E essa doença, apesar de ser rara, ela pode ter o processo inflamatório intestinal e depois como uma reação, um processo inflamatório articular. tá? Doutora, tem uma outra pergunta aqui. A artrose pode causar formigamento? Pode. É muito comum a gente observar o paciente com artrose e aquilo que a gente chama síndrome do túnel do carpo. Ele acorda pela manhã dizendo que formiga os dedos. E pela própria deformidade que a artrose causa, que são os nódulos, chamados nódulos de Eberden e Bouchard, isso dificulta a articulação e causa formigamento. Tá? E a gente não pode esquecer da artrose reumatoide. Quando o processo inflamatório é muito intenso, a nível de punho, pode se infiltrar a articulação, a sinóvia inflamada, que na verdade é a cápsula articular inflamada, se infiltra nesse túnel do carpo, compromete o nervo mediano e causa formigamento. E em casos mais graves, doenças mais arrastadas, com mais de 20 anos de duração, a artrose reumatoide, ela pode causar aquilo que a gente chama de luxação atlanto-axial. O que é? A vértebra que sustenta o crânio, ela desliza em cima da segunda vértebra. E o paciente pode vir a ter formigamento nos dois braços. A gente tem que ter muita atenção a esse sinal, tá? Porque ele pode ser um preditivo de que qualquer movimento brusco, o paciente pode sofrer uma secção dessa medula e ficar tetraplégico. Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre muito atento. Tem uma outra pergunta aqui. A hérnia de disco pode ser uma doença reumatológica? Ela é uma doença reumatológica, tá? Na verdade, todo mundo que tem uma dor lombar ou uma dor cervical acaba procurando o ortopedista porque é uma especialidade de maior abrangência, uma especialidade mais difundida, mas é uma doença reumatológica primária. Porque a hérnia de disco, ela resulta basicamente da artrose da coluna. É o desgaste tanto do corpo vertebral quanto do disco intervertebral, que é o amortecedor que a gente tem entre as vértebras. Doutora, então o médico reumatologista, ele tem que estar presente muito intensamente na vida de todos nós porque tudo converge para doenças reumatológicas. Com certeza. Eu até, eu gosto de dizer que assim, reumatologista, você vai precisar uma vez na sua vida. Ou já precisou, ou precisa, ou vai precisar no futuro. Mas assim, o reumatologista, ele é imprescindível na vida de qualquer pessoa. E quem tem doença reumatológica, sabe que por as doenças serem crônicas, não ter um tratamento, uma cura definitiva, é basicamente a cada dois meses a gente tem que rever o paciente, dois, três meses para fazer o ajuste na medicação. E é muito importante esse vínculo de amizade, de empatia do paciente com o médico que está assistindo. Tem uma outra pergunta aqui, a fibromialgia, doutora. Ela tem a ver com... Muita gente não acredita em fibromialgia porque acha que nada mais é do que uma depressão que está causando dor. Eu discordo disso, tá? A gente sabe hoje em dia que a fibromialgia existe, tá? Ela não causa, não é uma doença inflamatória, ela não altera aquelas provas de atividade inflamatória. Só para quem está em casa entender o que é a fibromialgia, o que é aquela característica? Ela causa dor difusa, tá? O paciente tem dificuldade para dormir, pode dormir horas seguidas, mas acorda sentindo que aquele sono não foi reparador, tá? Acorda se sentindo cansada. É muito mais comum em mulheres, praticamente 30, 40 mulheres para cada homem com a doença, tá? Está muito relacionada com estresse, é comum a mulher chegar para a gente contando que a fibromialgia que se arrasta, pode se arrastar por anos antes que ela chegue ao reumatologista, porque não existe nenhum exame de sangue ou de imagem que detecte a fibromialgia, daí a dificuldade no diagnóstico, ela chega contando para a gente que na verdade ela está sofrendo há anos com essa dor difusa, ou seja, em todo o corpo, não. E cada dia dói num lugar diferente quando não dói tudo de uma vez, tá? E a gente vai conversando, vamos catando um pouquinho da história do paciente e lá no fundo a gente percebe que teve aquele gatilho, aquilo que desencadeou a doença, que pode ter sido uma perda afetiva, a perda de um ente familiar, a doença de algum familiar, uma mudança de emprego, ou seja, alguma coisa que causou um estresse, que mudou a cinética na vida dessa paciente. Então pode ser uma doença psíquica que atinge o físico, pode ser dessa forma? É, a gente não pode dizer que todas as pacientes com fibromialgia têm depressão, a gente não vê, eu não vejo isso no meu dia a dia, tá? Eu tenho pacientes que têm fibromialgia que têm um astral altíssimo, estão longe de serem depressivas. Agora, é extremamente comum a gente ver pacientes que têm depressão e que apresentam alguns pontos doloridos, que são chamados tender points, tá? Que são ao todo 18, o paciente tem que ter alguns positivos para a gente considerar como sendo portador de fibromialgia. Doutora, aqui em Belém existe centro que tratam de doenças reumatológicas? Existem vários, centros públicos, nós temos o da Universidade Federal do Pará, que funciona na Santa Casa de Misericórdia do Pará, tem o do Uridoca, tem do Jambitar, basicamente esses três são os centros de referência. E como a sociedade paraense de reumatologia vê todo esse processo, esse conhecimento maior da doença? É muito importante para a gente que haja essa divulgação do que é o reumatismo, ou corrigindo, me corrigindo, do que são as doenças reumatológicas, porque muitas das vezes o paciente já chega para a gente numa fase avançada e que nós já perdemos bastante tempo às vezes até anos em que a gente podia estar tratando e o paciente já chega para a gente até com sequelas pela doença. Então, o reconhecimento prévio dessas doenças, dessas síndromes, pode levar a cura, a amenização dela? Com certeza, nenhuma doença reumatológica eu diria que tem cura, exceto a artrite séptica, que é aquela artrite causada por bactéria. Sabe aquele paciente que se cortou ou se feriu cortando uma planta e faz uma artrite na articulação? Aquela artrite a gente dá antibiótico, melhora e desaparece. É como se você estiver tratando uma pneumonia, uma infecção urinária. Tratou, ficou bom. Agora, as doenças reumatológicas de uma forma geral elas são crônicas e o paciente ele pode até ter fases de melhora, fases em que a doença recidiva, mas invariavelmente ele vai precisar de um acompanhamento contínuo ali. Aquela doença chamada irisipela, ela pode ser reumática? Não, a irisipela é uma doença já da parte vascular, entupimento das veias que cursa com proliferação bacteriana na veia que está A senhora falou de bactéria na pele. É, aí a gente fala muito comum até a descrição clássica, aquele paciente que vai podar alguma planta, às vezes se fere no espinho de alguma, não dá bola, depois de um mês está aquela articulação inflamada e com pus mesmo, quando a gente faz a punção, quando a gente drena, o que a gente tira da articulação é pus. As doenças reumáticas, uma última pergunta, elas podem ser genéticas, hereditárias? Com certeza tem um comprometimento, tem um componente genético, a pessoa já nasce com tendência a ter a doença reumatológica, o seu genoma, o seu HLA, já vem com aquilo escrito, vai ter doença reumatológica, pode ser que nunca venha a desenvolver, depende tudo do ambiente, é como a gente falou ainda agora, a doença de chikungunya, a febre de chikungunya, ela parece que ela veio para servir como um gatilho para aqueles pacientes que tem a tendência genética a ter a doença e que por causa de uma doença infecciosa foi o gatilho, às vezes pode ser uma alimentação inadequada que levou a uma infecção intestinal e que desencadeou a doença reumatológica, uma queda, um trauma físico, emocional também e aí funciona como gatilho para iniciar o reumatismo. Doutora, eu queria lhe agradecer, já estamos nos minutos finais do nosso programa, queria lhe agradecer pela sua participação, foram muito positivas e muito informativas as suas informações aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Tá certo. Você pode participar com a gente do Diálogo Aberto, é só enviar perguntas e temas para as nossas entrevistas pelo nosso WhatsApp número 8, aliás, 988023444. A gente volta no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.